Música 52 lições do Catecismo Espírita Livro Espírita, vendo na Ler Livros, Revistas, Papelaria Escrito em linguagem simples e compendiando de forma metódica pontos essenciais da doutrina espírita Esse livro se destina expressamente ao uso dos alunos dos cursos de Catecismo mantidos pelos centros espíritas Na nota do professor com que se abre o volume Eliseu Rigonati, que é autor de vários outros úteis e oportunos livros da divulgação do Espiritismo Mostra aos instrutores do Catecismo como utilizar eficazmente essas 52 lições Os alunos farão a leitura da lição Depois da leitura, é sempre indispensável que o professor comente clara e brilhantemente a lição lida Em seguida, fará com que cada aluno responda a uma das perguntas que acompanha a lição Pelas respostas, o professor ficará orientado se houve algum ponto em que os alunos não compreenderam e tratará de dar as explicações necessárias Da décima lição em diante, o professor fará temas tirando-os das lições estudadas para que os alunos os desenvolvam por escrito em casa Esses temas serão corrigidos pelo professor e devolvidos aos alunos com a nota de aplicação Eliseu Rigonati, o autor, editora Pensamento 116 páginas, tamanho 13x19 52 lições de Catecismo Espírita Se você curtiu, deixe seu like Me ajude a divulgar a literatura espiritualista para mais pessoas Inscreva-se no canal Acione o sininho Você será avisado sempre que eu subir um vídeo novo Aqui temos como você ir à livraria na Fabrício Abreu 335 em Limeira No final, temos duas miniaturas para você clicar São vídeos de palestras, cursos e estudos que fizemos para os espíritas